14 de junho de 2022, hoje eu e meu irmão estamos aqui na Ilha Bela, atravessando o canal aqui de São Sebastião, Ilha Bela de frente aqui, e a nossa trip dessa vez, fotos de trilhos na meia fazendo, o que? Castelhanos de bike, é nóis! Estamos aqui então, em Ilha Bela, na Pedra do Sino, e o meu irmão vai mostrar para nós aí, porque esse nome é Pedra do Sino. Isso é uma pedra, olha só que maravilha! Fantástico, né? Fantástico! Estamos aqui na Ilha Bela, de fundo dessa linda cachoeira, chamada Cachoeira da Água Branca. Espetacular, né? Lugar lindo, né? E aí, o que é que eu quero falar? Cabela! E aí, o que é que eu quero falar? Estamos em uma das cachoeiras aqui, da trilha que vai da Delice de Iabela até a Praia de Castelhano do outro lado. No meio do caminho, tem várias trilhas na estrada que dá para sair e sair dessa aqui, com nossa surpresa, essa linda cachoeira. Lá é uma outra cachoeira grandona, mais pelo caminho vai ter várias aí, sem contar que na Praia do Castelhano não tem outra cachoeira. Hoje dia 15, saímos lá da Ilha Bela, do lado do canal para fazer a trilha aqui para Castelhano, saímos às 9 horas da manhã, já são meio dia, ou seja, 3 horinhas aí. Até agora só subida, agora vem a parte boa, só descida. Chegamos aqui no Mirante, que dá vista para a Praia de Castelhano, daqui a pouco a gente vai caminhar. Mirante dos Castelhanos, dá uma olhada, lá embaixo é a Praia dos Castelhanos. Então tá aí, mais uma cachoeira aqui que corta a estrada do Castelhano, dá uma olhada, bonita. E aí, mais um perfil. Bem, é bom, é bom! E aí, você já está indo, é bom! Olha, que doideira! Olha, vai conseguir! Deixa uma marcha na vovó, sona aqui, ó! Molô! A casa mudou! Música Estamos aqui, então, na Praia de Castelhano, chegamos às 13 horas da tarde, saímos às 9, do outro lado estão 4 horas de pedalada. E nesse momento, saímos no mirante, aonde você consegue avistar o coração que é considerado aqui, é o cartão postal da Praia de Castelhano, coração. E olha que é mesmo! Música 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 Estamos aqui no Campo do Zéu, dá uma olhada aqui na praia, praia de Castelhano, eu e meu irmão aqui no pedal, uma ciclo, viagem de bike. Música Então é isso aí, ó! E eu tô aqui, calentando, filma o maluco aí. Música Agora vamos pro mar! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o mar! Olha o mar! Apaguei o mar, ó! Estamos aqui na Cachorana do Gato, Ilha Bela, na Praia de Castelhano, fotos de trilha, e olha que coisa linda! Música 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 Legenda Adriana Zanotto